Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Silva. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco para a live de lançamento do livro do professor Jacinto Líderes Brandão, que nos dá a honra e o prazer de nos acompanhar aqui. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao professor Jacinto por ter aceitado o convite para participar dessa entrevista e também ao público, a quem ajudou a divulgar essa iniciativa, a quem participou lá da ideia do sorteio. Então, para já deixar bem claro desde o início, a gente está dando, então, aqui a ênfase à publicação dessa tradução, Epopeia da Criação, Enuma Elis, pelo professor Jacinto. Quem tiver interesse em participar do sorteio de um exemplar que nos foi concedido pela autêntica editora, a quem eu já aproveito para agradecer. É ela que está publicando mais essa tradução do professor Jacinto. Basta entrar no Instagram, arroba gts.rafa e seguir algumas instruções básicas que estão lá para que vocês consigam participar do sorteio que vai acontecer no final dessa entrevista. Então, é aí uma oportunidade de ganhar esse exemplar belíssimo. Uma edição muito cuidada. A gente vai ter tempo para falar sobre isso logo mais. Mas eu gostaria de começar aqui, então, essa breve apresentação falando um pouco sobre o professor Jacinto. Quem já conhece e provavelmente todo mundo faz alguma ideia de quem é o professor Jacinto vai me desculpar o que pode ter de repetitivo nisso. Mas eu acho que sempre vale a pena destacar que, sem entrar em detalhes, ele tem uma formação que passa entre o FMG e o USP, uma atuação muito longa como professor de grego antigo da Faculdade de Letras da UFMG, além de ter ocupado inúmeros cargos administrativos na UFMG, ter sido convidado e ter atuado como professor convidado de várias instituições estrangeiras, na Argentina, Portugal, França, etc. E ter uma atuação muito ativa como promotor dos estudos clássicos no Brasil, tendo atuado na Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, é, de fato, uma referência fundamental para nós. Mas eu gostaria aqui de dar ênfase em algumas das publicações que foram produzidas pelo professor Jacinto desde o início da sua carreira e que me parecem muito interessantes para a gente compreender quem ele é enquanto pesquisador no que diz respeito aos seus interesses. E o Jacinto vai me corrigir se eu disser qualquer bobagem, mas me parece que desde os seus trabalhos de pesquisa no doutorado e que culminam na publicação desse livro, A Poética do Hipocentauro, ele já tem uma preocupação muito voltada para isso que é da ordem do contar histórias. Porque, na sua tese, ele vai estudar, então, Luciano de Samosata, um escritor da Antiguidade Tardia, século II, III, depois de Cristo, e buscando justamente o que é a poética desse autor de textos em prosa. E me parece que esse é um dos nortes do trabalho do professor Jacinto, pensar a ficção, pensar a contação de histórias, a gente poderia dizer histórias com E, no sentido do Guimarães Rosa. E esse é um feixe que conduz, de fato, as investigações do professor Jacinto. Ele traduz, por exemplo, do Luciano de Samosata, esse autor ao qual me referi há pouco, como se deve escrever a história. E, ainda, esse livro que é muito bonito, Os Amigos da Mentira, Philopseudes, vocês vejam, é publicado como uma adaptação infantil, mas que é basicamente uma tradução muito apurada do texto grego. E esse, digamos, feixe inicial de pesquisas vai se disseminando com o tempo. Eu não vou citar aqui todos os livros, mas em 2005 ele publica A Invenção do Romance, um livro onde ele vai refletir sobre o romance antigo, então, as raízes antigas do nosso romance moderno, e é uma referência fundamental para quem quer pensar romance. Então, vejam como, de um autor antigo, ele vai expandindo para outros autores desse mesmo período. O romance antigo é um gênero desse período. E, com a antiga musa, expande as suas reflexões para pensar na poesia grega arcaica, Homero, Exíldo, outros nomes que estão aí contando histórias desde muitos séculos antes do próprio Luciano. E, mais próximo de nós, tem trabalhos, por exemplo, como essa tradução do romance de Tristão e Isolda, que saiu recentemente, que é um romance francês medieval. Isso dá, então, a amplitude do escopo temporal com que o Jacinto tem trabalhado, que vai desde a antiguidade até, a gente pode dizer, o medievo, até depois a modernidade, mas que, nas últimas décadas, nos últimos anos, para ser mais preciso, tem recuado há muitos séculos antes da própria antiguidade clássica a começar por esse trabalho de tradução de Gilgamesh, a epopé de Gilgamesh, Ele que o Abismo viu, que saiu pela editora autêntica e que, depois o professor Jacinto vai poder nos contar, é um texto que remonta, salvo engano, algo como mais de 3.500 anos, pois tem que fazer os cálculos exatos que a gente fica um pouco aí na vertigem do tempo. Essa é uma edição muito interessante porque ela se concentra numa edição do texto Acádio e depois ela deu aso à publicação de uma segunda edição, essa aqui, também pela editora autêntica, mas que recorre a outras edições dessa tradição em torno à figura de Gilgamesh, complementando, de certa forma, as lacunas do texto principal que a gente dispõe hoje. Então, aqui, essa é uma referência fundamental para pensar nesse trabalho de tentar resgatar os textos da tradição oriental antiga, mesopotâmica, e eu gostaria ainda de mencionar um último texto antes de passar a palavra para o professor Jacinto, que é a sua tradução do Alcurnugo, a descida de Ixta, ao mundo dos mortos, que saiu pela editora Cotter e que faz parte desse mesmo conjunto de textos mesopotâmicos que o professor Jacinto tem estudado nos últimos anos. Então, sem mais delongas, muito obrigado por estar aqui conosco, professor Jacinto. Eu gostaria de te ouvir um pouco para a gente dar início a essa conversa sobre o interesse de se voltar para esses textos como a hipopédia de Gilgamesh, Decida ao Curnugo, a hipopédia da criação que está sendo lançado hoje, o que te levou a começar começar esse trabalho e qual o interesse que você vê para os leitores hoje de entrar em contato com essa tradição? Boa tarde, obrigado, Rafael. Bom, o interesse por essa produção média oriental surge a partir do trabalho com a Grécia, com a tradição grega, desde que esses textos começaram a ser descobertos e lidos, no final do século XIX, para cá, os paralelos entre vários temas gregos e orientais foram levantados exaustivamente. Isso foi um trabalho que ocupou o século XX, o Walter Burkert investiu muito nisso e, em 97, bem no finalzinho, saiu o livro monumental do Oeste, do Martin West, que é a face oriental do hélico, em que ele somou tudo isso que foi sendo detectado e estudado durante o século XX. Então, não tem lugar para ter dúvida hoje em dia da relação que os gregos tiveram com essas culturas do Oriente Médio. O Mediterrâneo Oriental, nós temos de pensar que é uma zona de convergência cultural e os gregos fazem parte disso. Isso não tem novidade nenhuma, muitas vezes depende de como é que as coisas são olhadas. Afinal de contas, a guerra de Troia acontece na Ásia, quer dizer, quando a gente tem esses primeiros textos e depois as semelhanças que existem na cosmogonia do exílido, por exemplo, com esses textos do Médio Oriente. Isso foi ressaltado pelo Walcott já num livro dos anos 60, Exílido e Oriente Médio. Então, o interesse, o meu, ele nasce assim. Agora, tem uma circunstância particular que é o seguinte, quando eu estava fazendo doutorado na USP, o Jean Boterrault, que é um dos mais importantes asseriólogos do século XX, ele foi convidado para dar um curso. Ele foi convidado pela Rega Nusserian para dar um curso de um mês, uma vez por semana, e eu segui esse curso. Foi a primeira vez que eu tive contato com o texto do Enumah Elish, ele estava preparando a tradução que depois saiu num livro francês, uma edição com traduções de vários textos, o Atra Racis também. e durante muito tempo mesmo nas coisas que eu fazia, eu usava esses textos traduzindo, até para usar didaticamente em sala de aula, na tradução do Boterrault para o português. Bom, chega um ponto na carreira da gente que a gente tem mais liberdade de escolher o que vai fazer. E eu sempre perguntei para pessoas, o Brasil tem assiriólogos, se ninguém estava traduzindo o Gilgamesh, que é um texto que se descobriu que é fundamental para a gente pensar a literatura ocidental, mesmo que ele seja oriental. mas no que ele impacta a tradição grega, isso chega de alguma forma, embora não diretamente. Então, o meu projeto foi estudar a Cádio para traduzir o Gilgamesh. Isso foi um projeto formal, um projeto para a Bolsa de Pesquisa do CNPq. E, bom, aí resultou nesse trabalho. depois eu tomei gosto. Eu acho que tem uma produção muito interessante e pouco conhecida no Brasil ainda. Praticamente, nós não temos nenhuma tradução desses textos. O segundo, que é essa de Cida de Estar, o Mundo dos Mortos, é um poema pequeno. É claro que tudo isso supõe não só pegar o texto para traduzir, mas mergulhar em uma bibliografia nova, porque traduzir não é só uma coisa mecânica. Eu tenho que entender o contexto que está ali. E tem saído muita coisa sobre esses textos médio-orientais. O caso da epopeia da criação, aliás, você falou que eu fui professor visitante em alguns lugares, aqui na introdução está dito, ele foi feito enquanto eu estava, professor visitante na Universidade Federal de Ouro Preto. E aconteceu o seguinte, o meu período de visitante em Ouro Preto é em Mariana, e um ponto de interesse nisso seria pensar que bom ter que toda semana Mariana, mas aí coincidiu com a pandemia, e eu dei aula só pelo computador. Como eu disse, é o visitante que não visitou, porque quando terminou o ano de visitante a pandemia também, quando ela terminou já tinha terminado o ano de visitante. Foi nessa situação da pandemia no primeiro ano que eu comecei a trabalhar para fazer essa tradução e ela foi feita nesse ano. Ela já ficou pronta, ela já estava pronta há uns dois anos atrás. Tem uma coisa importante aí, porque agora no século 21, apareceram várias edições críticas do texto. A do Lambert, que trabalhou a vida inteira com esse texto, é uma edição monumental. Também as edições francesas do Talon, ele publicou duas edições, uma primeira na... o Felipe Talon, uma primeira que saiu nessa coleção, que é uma coleção finlandesa, eles têm um centro de estudos assim, é uma coleção muito interessante, inclusive, ela é interessante porque eles trazem, ela traz, não sei se vai dar para ver, o texto também em cuneiforme. Vem não só o texto transliterado da edição crítica, mas ele vem no cuneiforme também. E alguns estudos que são muito importantes, o principal é esse aqui, é um calhamaço de um autor alemão, esse Gustav Gabriel, o Enuma Elis, um caminho para uma ordenação do mundo global. Aí ele trata detalhadamente do poema em vários aspectos. Bom, isso é, além de artigos sobre aspectos particulares, etc., etc., não falta bibliografia para esses estudos atualmente. E, marcando isso, tudo isso que eu mostrei, é dos anos 2000 para cá. Então, também é uma situação adequada de contar, por exemplo, com as edições críticas. A edição anterior era de... Bom, havia uma dos anos 30, depois o Lambert tinha feito nos anos 60, mas não havia tantas edições assim do texto acadio. Perfeito, Jacinto. Logo mais a gente vai poder entrar em questões sobre o Cuneiforme, as edições, mas, então, isso que você está dizendo aponta para o fato de que, embora seja um campo de estudos da antiguidade, é bastante efervescente o estudo dos textos mesopotâmicos, está um pouco em moda, então. É, com centros importantes, né, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, principalmente. Isso é fascinante. E esse texto alemão que você menciona, esse estudo alemão, ele aponta para o que é, talvez, um dos temas fundamentais aí da epopeia da criação, que já vem nesse título que vocês resolveram dar, né, salvo engano, foi uma sugestão do Guilherme Flores Gontijo, porque o título, a princípio, seria, né, Enuma Elis, segundo essa tradição de titulação de textos orientais, com base nas palavras iniciais do poema, do texto, e vocês optam pela ideia de epopeia da criação, que já um pouco indica essa ideia do que pode haver de cosmogônico, de certa forma, teogônico, sobre contar as origens da existência, né, daquilo que constitui, de certa forma, a própria humanidade, tá aí também, a criação da humanidade dentro desse poema. Então, assim, quando a gente opta por trazer de um texto como esse, a partir de noções que já são, digamos, predadas para o leitor, como epopeia, criação, quais são as implicações que você vê nesse gesto e o que pode haver de contrapartida negativa em adotar esse tipo de estratégia? É, a minha primeira ideia era colocar o nome como está lá, então o livro ia chamar Quando no Alto, que é o significado de Anuma Elish, na transmissão dos textos, quer dizer, existe uma, as traduções, as traduções sempre, elas são feitas para contextos diferentes, então, para citar um exemplo que eu acho que dá essa ideia, o primeiro livro da Bíblia hebraica, ele chama no princípio Bereshit, esse é o nome dele inclusive em hebraico, o nome que nós usamos de Gênesis é o nome que foi dado quando da tradução para o grego na própria antiguidade, e nós não publicamos o Gênesis com o nome de, no princípio, o leitor ficaria confuso do que isso significa, bom, no caso desses textos médio-orientais que ficaram dois mil anos, literalmente enterrados lá nas areias dos desertos do Iraque, principalmente, no momento da descoberta, os paralelos foram feitos com o que se conhecia de antiguidade, os gregos e os hebreus. está muito claro nas primeiras publicações e o George Smith, que é o que publica o que se tinha naquela época desse poema, ele faz explicitamente essa comparação com o Gênesis bíblico, principalmente por causa das águas primordiais que estão lá no começo do Gênesis. Quer dizer, tem um abismo de água sobre o qual o Espírito de Deus pairava e depois que começa o trabalho de Demiurgo de construir o céu, a terra, a terra seca, o mar. Ele conhecia o começo do poema que fala desses dois primeiros deuses que eram a água, a suíte e a mate, e a tabuinha 5, que continua sendo muito fragmentada, mas é a tabuinha em que o Marduk cria as constelações, cria o céu, a terra. Então, isso gerou essa aproximação com o Gênesis bíblico. da mesma forma que o Gilgamesh foi logo assimilado como epopeia, aí pelo lado grego. Eu acho que esse texto, o Enuma Elis, ele tem mais de teogonia, ele tem, sim, uma cosmogonia, mas a teogonia é muito importante. Quer dizer, Exíldo é um modelo muito próximo, ele podia ter se chamado de teogonia babilônica, por exemplo, pensando na teogonia de Exíldo. No título aí, que nós acabamos escolhendo, evidentemente, aí tem uma criação do mundo pelo Marduk, que é o ponto de chegada do poema. Agora, é intencional botar também a epopeia. eu pensei em poema da criação, mas já que tem esse jogo com as duas antiguidades conhecidas de quando o poema foi descoberto, a epopeia da criação está pegando uma coisa grega e uma coisa hebraica e somando aí. Mesmo que na introdução eu, de uma certa forma, critico essa denominação moderna, mas eu acho que já se tornou também tradicional e aí eu tive um cuidado muito grande na tradução. Pode parecer, inclusive, uma incoerência, porque o verbo que seria o verbo criar, eu nunca traduzi como criar. No corpo do poema eu busquei um outro, eu traduzi como engendrar, é o verbo banu, porque ele significa, quando a gente fala criar, parece que tem um agente externo que faz uma coisa. Tudo bem, tem, na hora que Marduk está fazendo o mundo, mas ele é usado também quando um deus gera o outro. Então, aí, eu quis, eu quis, eu fiz o esforço de buscar fazer corresponder um termo em português a um termo a Cade, isso é difícil quando se faz tradução, mas eu acho que engendrar resolveu esse problema, quer dizer, engendrar também é criar, não é só gerar, mas ele está aí e ele dá conta desse campo semântico. Perfeito, e essa sua resposta já, de certa forma, aponta para a gente o interesse que pode haver para diferentes campos de estudos aí da nossa universidade hoje em se voltar para textos dessa natureza, porque, por um lado, eles entram de novo na nossa tradição por meio dessas comparações, com a tradição grega, por um lado, com a tradição hebraica, por outro, então já tem aí algo da ordem de uma recepção que conforma o próprio objeto e que nos permitem, por um lado, compreender esses paralelismos possíveis entre esses textos para que justamente uma ideia de zona de convergência cultural se manifeste e ofereça o tipo de insight que uma hipótese como essa me parece ensejar, que é justamente aprofundar certas noções que nós desenvolvemos estudando os gregos, estudando os hebraicos, dando conta de que elas são muitas vezes muito mais antigas e que qualquer ideia de uma origem miraculosa do pensamento racional com os gregos ou de uma origem da fé no Deus único com os hebraicos pode, na verdade, ser questionada quando a gente vai para as raízes que estão ali por trás dessas ideias pretensamente muito novas, muito inovadoras. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho é muito interessante porque ele, tal como feito na sua edição, nos permite pensar no que essa tradição ao mesmo tempo tem de único. Essa tradição mesopotâmica que, enfim, atravessa aí diferentes civilizações do Entre Rios, mas eu gostaria de pensar justamente nisso aqui com você agora. O que a leitura de um poema como o Enuma Elis nos dá a ver dessas civilizações antigas que não necessariamente estão retomadas por essas outras tradições gregas, hebraicas, o que tem, digamos, de único nesse retorno aos mesopotâmicos? Olha, falando de uma zona de convergência cultural, o traço principal de um espaço assim é a diversidade. Então, tem várias ideias que estão em contato, estão sendo trocadas, estão sendo adaptadas. Isso é muito interessante porque o que se conhecia da história da humanidade, estou pensando no Ocidente, eu vou deixar o que é que os chineses conheciam da China, vou pensar nesse nosso espaço, o que é que se conhecia disso antes, dessas descobertas? O que estava nos gregos e na Bíblia? No caso da Bíblia, a referência, por exemplo, aos assírios no século VII antes de Cristo e depois todo aquele processo que depois chega no cativeiro da Babilônia, mas com Homero a gente chegava no século VIII, a gente podia chegar um pouco mais para trás, mas o poema até ali, quer dizer, quando essa documentação foi descoberta, foi um espanto, porque saber que havia documentação escrita e que havia uma escrita criada no século XXXII antes de Cristo, isso é um alongamento da história da humanidade enorme. E é muito interessante isso, vamos pensar o que é que isso implica para nós. O Hegel, por exemplo, que tem uma teoria da história na filosofia da história, ele não conheceu nada disso, a história para ele chegava até os gregos e a Bíblia. Mesmo o Marx, com a influência toda que teve, ele pode ter se informado muito no início dessas descobertas. Então, nós temos uma possibilidade que é muito grande de ampliar o nosso próprio conceito de cultura. e aí eu vou dar um exemplo, tem várias elaborações que chegam até nós, eu comentei isso nesse livro que é Decida de Estar, quer dizer, quando a gente pensa nessa ideia, uma ideia que foi criada, como tudo culturalmente, que a existência humana não termina com a morte, mas tem alguma coisa depois, isso a gente já encontra nos sumérios. Então, essa ideia parece para a gente tão familiar, mas ela não é a única, é uma ideia que foi transmitida, como nós encontramos em Homero, lá na Odisseia, como pelo menos no judaísmo mais tardio, ela aparece, no mais antigo, provavelmente não. é uma ideia de que o que interessa é a vida, morreu, acabou. Mas depois, talvez por influência dessas próprias ideias médio-orientais, houve uma elaboração que não está sistematizada em nenhum lugar, de que o Sheol não seria só o túmulo, seria também esse mundo dos mortos. Então, essas ideias estão em contato e evoluindo. Agora, o interessante é que a gente fala assim, bom, chegamos nos sumérios. Pelo que a gente sabe do sumério, ele tem palavras estrangeiras de uma língua que convencionalmente é chamada de proto-tigrídeo, pensando que era uma língua primeira naquela região do rio Tigre, e isso quer dizer o quê? Que quando a gente volta ao máximo, nós encontramos um povo e uma cultura que já é mestiça. Então, essa é uma ideia muito importante, cultura e mestiçagem. Constantemente isso está acontecendo. É uma tola ilusão pensar que, em algum momento, você vai chegar numa cultura pura. Agora, esse espaço do Médio Oriente é o espaço... Eu vou falar de línguas, está relacionado com os povos, mas que tem os povos que falam sumério, que é uma língua que não tem parentesco nenhuma, outra. Tem essas línguas semíticas, como o acárdio, aramaico, hebraico, o árabe, depois. tem línguas indo-europeias, como o persa, por exemplo, que está aí nessa região, as línguas do norte da Índia. Bom, como estou incluindo a Grécia, tem o grego também, que também é uma língua indo-europeia, como tem outras línguas que foram decifradas, que usaram a escrita cuneiforme, e tem o Egito, tem o egípcio, e com uma outra escrita, são duas escritas que tem nesse espaço. E é importante também isso, é nesse espaço que, pela primeira vez, com os hieroglifos egípcios e com a escrita cuneiforme, a humanidade aprendeu a escrever. As outras descobertas da escrita, primeiras assim, depois, essas duas, século 32 a.C., mais ou menos. A escrita chinesa deve ser de 2000, mais ou menos, a.C. e 500 a.C., nesse primeiro milênio a.C., a escrita maia. Essas são as três invenções de escrita da humanidade. Aí a gente tem o alfabeto. Tá bom. O alfabeto, também, em volta do ano 1000, começa a aparecer na região da Palestina. Só que o alfabeto não é uma invenção do nada. É uma simplificação, vou dizer assim. já a partir da exposição a essas escritas muito mais antigas que são a cuneiforme e a egípcia, mas principalmente a cuneiforme que era uma escrita silábica. E é fascinante pensar no que uma tecnologia dessa ordem implica em termos de relação social. e a gente sabe que o cuneiforme foi usado para registrar várias línguas dessa zona de convergência cultural, embora a gente não necessariamente saiba sempre como esses textos registrados por escrito eram recebidos pelo público. Eu acho que você menciona algo nesse sentido na introdução da hipopéia da criação sobre a performance oral desse poema numa época do ano que é um pouco de virada, uma espécie de ano novo. É o arquivo de ano novo. A gente tem um texto que fala que o sacerdote lia esse poema, o Enuma Elis. É uma informação que nós não temos essa informação para os outros textos, que nós temos de pensar também. Esse texto é de 1.200 a.C., mais ou menos. Se a escrita foi criada em 3.200, ele está numa cultura que já tinha 2.000 anos de cultura escrita. É muito diferente de Homero, dos gregos, que a escrita estava começando, a gente tem a tradição oral. Aqui tem uma cultura escrita e eles escreveram sobretudo quanto a... Nós sabemos o sumério porque eles fizeram dicionários eles explicaram como é que se lia sumério, os que estavam escrevendo em Akkadio. O Akkadio foi mais fácil de decifrar, porque, como é uma língua semítica, tem semelhentas com o hebraico, árabe, aramaico, tem o garítico também, que também deixou de ser falado na antiguidade. Agora, a circulação desses textos mostra para a gente como é que essa zona de convergência cultural funciona. Um texto como Gilgamesh, por exemplo, foi traduzido para o Itita. É a mesma escrita que o Itita usa e a gente tem essa tradução com que a gente completa coisas que nós não temos nessa versão clássica que é aquela primeira que eu traduzi e que você mostrou, mas que naquela segunda eu busquei tudo que podia completar as lacunas que estavam lá. Um dia alguém me perguntou assim, falando disso que ele escreveu sobre tudo, alguém perguntou tem livro de culinária? Eu falei, eu nunca vi. Daí, em umas duas semanas, eu fiquei sabendo que tinha livro de culinária editado pelo João Botterrô. Ele fez a edição de um livro de culinária babilônico. Ele faz uma apreciação que ele acha que a comida não era tão boa assim, parece que era muito gordurosa. Mas tem. Fascinante. Mas, pensando nisso que você diz, então, de uma cultura letrada, já lá, milenarmente letrada, eu fiquei me perguntando, enquanto eu lia a sua tradução, a gente vai falar logo mais sobre a tradução que, a meu ver, é fascinante na sua tentativa de recriação de jogos, vocabulários, de ecos, ressonâncias, usando ali assonância, aliteração. Mas, antes de entrar nisso, eu queria te perguntar um aspecto estilístico, porque chama atenção a quantidade de repetições internas do poema, em que, quando alguém vai citar o que outra pessoa disse, então, um discurso interno, um discurso direto interno dentro da frase, do discurso de outra pessoa, é muito ipsis literis o que foi dito antes, que, de certa forma, faz pensar no que a gente encontra em Homero quando esse tipo de situação acontece. Em Homero, inclusive, é um pouco mais flexível, não é tão literal, mas o uso das fórmulas aponta ali para uma espécie de repertório que é retomado com frequência, e eu fiquei me perguntando, então, se isso é mais próprio de um texto litúrgico, ou se, enfim, oral, ou se é porque foi escrito e a pessoa simplesmente recopiava aquele trecho, enfim. Olha, nem sempre, né, a repetição é ipsis literis. salta muito à vista aqui o trecho, né, que é repetido quatro vezes. Agora, pensar por que ele é repetido tantas vezes é pela ênfase que quer ser dada para esse trecho, é a preparação do exército da Tiamat. Então, o grande assunto do poema é a luta de Marduk contra Tiamat. Então, eu acho que, estrategicamente, a repetição está supervalorizando a força, o poder que a Tiamat tem. Primeiro, o narrador narra, conta como é que o exército já juntou, e é um trecho muito interessante, Furiosos, Furibundos, aquele movimento em torno da Tiamat. Depois, o É, quando ele vai contar para o Ancha, aí ele repete o que o narrador disse. Isso é muito importante também, é o trecho, mas ele vai mudando de boca em boca. Isso dá a ideia também de que aquela notícia está correndo ali entre os deuses. depois o Ancha, quando manda convocar a Assembleia dos Deuses, e depois o Kaka, que é o deus que convoca a Assembleia, que repete as palavras do Ancha. Agora, em outros textos, em outros momentos, não acontece isso. Na luta com a Psu, não tem essa repetição. Eu acho que isso é estratégico, acho que é um recurso estilístico, para um trecho muito, numa cadência também muito acelerada, porque ele vai, ele tem esse 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 engrandecimento, com aquela descrição de todo mundo que está em volta, os doze monstros que a Tiamat cria, quer dizer, isso é uma forma de agradecer o que vai ser a vitória do Marduk. Num certo sentido, isso é sim uma técnica de poesia oral, mas eu acho que não é isso que justifica nesse contexto de escrita, mas vamos pensar, você falou do litúrgico também, é claro que isso devia ter um enorme impacto na hora que o sacerdote lia no Aquito, que é a festa de Ano Novo, quer dizer, isso faz a imaginação sobre o que é a Tiamat, que em princípio ela é o mar, mas dá a impressão em certos momentos que ela tem uma forma zoomórfica, nunca está muito delimitado como que seria isso. Ela age antropomorficamente, mas ela não tem forma antropomórfica, nós temos de pensar esse poema sempre assim, ele é um poema de glorificação do Marduk, e ele nem corresponde, ele é um poema também que foge ao que seriam as ideias cosmogônicas comuns, mais comuns de sumérios e de babilônicos, quer dizer, tem um autor aqui que escreveu um poema para glorificação de Marduk, aliás, no final se fala isso, que isso aqui é o canto de Marduk. É, a própria conclusão lá com os nomes todos de Marduk aponta para algo nesse sentido, né? É. Tem uma pergunta do Marcelo Castro aqui, Jacinto, que eu acho que já foi respondida por você, sobre o uso religioso ritualístico do poema, né? Eu acho que daria para pensar no uso religioso inclusive da Elida, se a gente para para pensar que ele frequentemente era recitado lá nas grandes panatenéias em Atenas, por exemplo, que era um festival em honra a Atenas. Mas acho que no caso do próprio Numa Hélix, esse uso ritualístico, ele é ainda mais preponderante, fazendo pensar inclusive num outro costume ateniense, que era lá na passagem do ano, o Arconte fazer as vezes de Dioniso, receber a própria esposa, né? No recinto de Dioniso e fertilizá-la, inclusive aí pensando no ato sexual, como uma forma de fertilização do solo para o ano que se inicia, a partir do inverno. Mas eu acho que a gente respondeu isso, né? Sobre o uso litúrgico. É. A única coisa nesse caso é a gente não transportar o conceito nosso moderno de religião. Religião, como nós entendemos, na verdade, é uma criação do cristianismo. Perfeito, Jacinto. E com isso você responde a uma pergunta que tinha sido feita lá em cima sobre o Em Nome da Indiferença. Eu acho que esse é um ponto central desse livro, não é? É. Aliás, as palavras, vou pensar nas palavras gregas, que a gente costuma traduzir como religião, elas são piedade, veneração aos deuses. Os deuses estão no mundo. Alguém que nasceu grego, os deuses são aqueles, não precisa optar. O cristianismo, quando ele começa a aparecer e se expandir, os primeiros escritores cristãos falam isso. Dizendo assim, por exemplo, são quatro raças no mundo, ou três raças, quatro raças no mundo. os sumérios, os caldeus, os egípcios, a conta aqui, eu vou falar não sei quantos nomes. Os caldeus, os egípcios, os gregos, os judeus e os cristãos. Quer dizer, ele está falando aqui de etnia e aí ele coloca os cristãos. Porque o cristianismo significava sair daquelas práticas, religiosas, vão dizer assim, mas as práticas de piedade, do sacrifício, etc., para os deuses e optar por uma outra coisa. É muito difícil a gente falar hoje em dia ainda de uma religião hindu. O que é uma religião hindu? Não tem essa perspectiva religiosa que o cristianismo, o islamismo tem e que traz ideia de conversão, etc. Então, dessa perspectiva, é claro que esse texto está ligado ao ritual. Ele faz parte da veneração aos deuses. Ele é um texto dedicado ao Marduk. Agora, ninguém na Babilônia perguntasse se ele era da religião de Marduk ou não. É a formulação de um sociólogo com o cristianismo que começa a ideia de religião como uma categoria específica da cultura humana. Essa coisa que você pergunta ao professor qual é a sua religião. Isso não tem sentido em outras comunidades. Não tem sentido, por exemplo, numa comunidade indígena. Chegar lá e perguntar qual é a sua religião. Eles não vão nem saber dizer. Então, com esse cuidado, que eu acho que é importante sempre, para a gente não transportar uma coisa anacrônica para a mentalidade antiga, esse texto está no contexto da relação dos homens com os deuses, vou dizer assim. Perfeito. E aí, os próprios jogos de palavras para os quais você aponta, eu não consigo acompanhar no original, mas vale a menção aqui, nessa edição que está sendo lançada, o Jacinto, ele tem a tradução na primeira parte direto, o texto em português, mas nas notas, no final, ele recupera sempre o trecho do original, a cádio, colocando em paralelo com a tradução. então, acaba sendo uma obra bilíngue também, para quem tiver interesse em estudar a língua, mas me parece então que nesses jogos de palavras que são criados ali, tem algo que é próprio desse tipo de texto que tenta explicar com insights linguísticos certos aspectos da realidade. A gente encontra isso muito na teogonia de Exíldo, por exemplo, e isso reforça, me parece, essa dimensão religiosa, litúrgica, como a gente quiser do texto, e pegando carona nesse comentário sobre esse aspecto estilístico, eu gostaria que você comentasse algo sobre as dificuldades de tradução desse texto que você encontrou, porque me parece que, talvez, mais radical do que na hipopédia de Gilgamesh, você aqui ousa bastante, embora sempre mantendo ali uma atenção ao texto, mas frequentemente é um texto que soa muito bem em português, é um texto que recria muito uma camada sonora instigante para quem o recebe em português e eu achei isso fascinante, então, alguém tinha perguntado sobre as dificuldades de tradução, eu queria que você dissesse um pouco sobre o que foi o seu projeto para a epopeia da criação especificamente e se ele diverge ou não dos anteriores. Eu acho, tem várias formas de tradução, a primeira coisa é essa. Um tradutor de Luciano do século XVII, o Messier de Blancourt, cujas traduções foram chamadas depois por um colega dele da academia francesa de As Belas Infiéis, porque ele fazia um pouco transcriação, dizendo, inclusive, assim, um embaixador, naquela época isso tinha sentido, não agora, mas um embaixador, quando vai para um outro país, ele começa a se vestir à moda do outro país, ele vai fazer, a tradução tem esse aspecto da transmissão. Agora, justamente nessas traduções do Luciano, pelas quais ele mereceu essa, essa tradução, mereceu, esse qualificativo das Belas Infiéis, ele diz o seguinte, que sempre que possível ele traduziu palavra por palavra, não? Então, o primeiro intento é fazer uma tradução literal, eu estou dizendo isso porque eu concordo com ele. O segundo, nos outros, talvez não tanto, no segundo, ele diz que em alguns casos é preciso abandonar as palavras e traduzir a ideia. Em alguns casos, aí que vai, que a Belas Infiel vai aparecendo, é preciso trair a ideia para trair o pensamento, eu vou mudar, primeiro nível é a tradução literal, segundo, se abandona as palavras para traduzir o pensamento, o terceiro, você abandona o pensamento para traduzir a intenção do autor e ele fala, e aí a gente chega numa coisa que nem é bem tradução, não tem mais nome isso, mas é o que os escritores latinos faziam quando eles traduziam os escritores gregos. E o argumento é esse, tem coisas que estão que são suportáveis, que não são escandalosas na época, mas na outra eles são escandalosos. E aí ele faz coisas radicais, de ter um texto que ele acha que é indecente, ele simplesmente tira. E o mais interessante é que no lado da edição ele põe assim, aqui tinha um trecho indecente. Então, ele está pensando no leitor porque ele não está enganando o leitor. Bom, eu acho, o meu critério é o seguinte, eu quero ficar o mais perto possível do texto, na possibilidade que a gente tem de qualquer passagem de uma língua para a outra. Isso significa ter muito cuidado com as palavras. Tem certas palavras que são muito marcadas, quer dizer, se eu opto por aquilo, eu estou trazendo uma ideia que não está no texto. Um exemplo que eu gosto de dar, da papéia de Gilgamesh, eu fiquei muito tempo pensando como traduzir. Uma expressão que é dar dure. Dar, o que é dizer? Um tempo muito longo e duro, quer dizer um tempo muito longo também. Como que eu vou traduzir isso? Alguma coisa que eu vou dizer assim, a extensão da eternidade, alguma coisa assim. Tem um tradutor espanhol, uma tradução muito boa, que ele pôs pelos séculos dos séculos. Está bom, porque é a mesma palavra, com um pouco diferente, duro e dale. Só que na hora que ele traduz como pelos séculos dos séculos, ele traz uma coisa completamente alienígena. Só falta dizer amém, como pelos séculos dos séculos. Quer dizer, é isso que eu evito. Nesse caso, eu optei por que era em era. Eu acho que é mais neutro. Esse é um cuidado... Eu não quero domesticar o texto. Eu não quero tirar do texto a diferença que ele tem. Eu acho que, quando a gente lê uma coisa assim, principalmente de um outro espaço, que é o Oriente, de um outro tempo, que é a Antiguidade, é muito importante deixar ver a diferença. A diversidade é o valor que está aí colocado no texto. Agora, por outro lado, tem certas locuções idiomáticas, como toda língua tem, que, no máximo possível, eu tento deixar... Eu tento ser literal. Então, por exemplo, não é numa hélice, aparece muito uma locução que é murte guilime. Esse murte é um participio do verbo, devolver, e o guilimo pode ser um bem ou um mal. Geralmente, se traduz isso como vingador. Agora, eu acho que vingador tem um viés para a gente que está retribuindo um mal. Não necessariamente é isso, não que está errado e não dá certo. Eu optei por uma locução um pouco longa, sempre referindo a alguém. Eu traduzi como o que devolve o feito. O que devolve o feito ao vos, o que devolve o feito a nós. Uma expressão também que é assim, ipsa pícono, em que ipso é o feito, porque é do verbo fazer mesmo, e pico é a boca. eu podia traduzir simplesmente como palavras ou ordens, mas eu optei por mandatos e aí, variando com o pronome processivo, mandato de vossas bocas, mandato de tua boca. Então, vai nesse processo. Agora, também, o português é uma língua muito maleável, mais do que o francês, o inglês, ele dá para a gente muita possibilidade. Então, por exemplo, o início do poema, em que lá não tem verbo, eu deixei simplesmente sem verbo, acho que funciona bem. Quer dizer, uma alternativa era dizer, quando no alto o céu não era nomeado, embaixo do solo não era, eu deixei do jeito mais próximo possível. Quanto no alto não nomeado o firmamento, embaixo do solo por nome não chamado, eu não preciso pôr verbo também em português. Isso aqui, inclusive, numa linguagem poética, é perfeitamente apropriado ao português. Eu não estou... Isso aqui é muito importante, porque a primeira apresentação, o estado inicial que está sendo apresentado é um estado em que as coisas ainda não começarão para descer. Ele termina depois no quinto, sexto verso, aparecem aí dois verbos, mas eles aparecem no presente, não é ainda nem uma expressão de tempo. A sequência não é nem o tempo ainda, porque o tempo não apareceu ainda, mas a temporalidade da narrativa não vai aparecer na sequência quando os primeiros deuses começam a ser gerados. Perfeito, Jacinto. E esse é um comentário de um verdadeiro poeta tradutor, o Gilbert, tinha comentado aqui no chat que no Alcurnugo, Terra Sem Retorno, ele cita um verso, o verso sobre a viga, o silêncio se derrama, o pegou muito, porque ele considerou muito belo. E, de fato, para quem não conhece essas traduções do professor Jacinto, elas, nessa proposta mesmo, de muita atenção ao texto original, de tentar encontrar ali uma correspondência no português, às vezes, em alguns trechos de palavra por palavra, ela é da ordem de um nível poético que, de fato, nos pega. E aí, para chamar atenção para isso nos versos que você citou, porque quando eu os li, eu não senti falta em termos de sentido de um verbo, mas agora que você menciona as suas razões para isso, fica ainda mais evidente quão bem recriado isso foi, e aí eu vou ler aqui para as pessoas que estão nos assistindo poderem saber do que se trata. Eu aproveito para fazer, mais uma vez, a referência ao sorteio desse exemplar que foi oferecido pela Autêntica Editora, basta ir lá no meu perfil do Instagram, arroba gts.rafa, seguir as regrinhas rapidinho ali de como participar do sorteio, a gente vai sortear esse exemplar logo mais por volta das seis e vinte, chegando no final da transmissão. Mas só para citar o início do poema na tradução do professor Jacinto, quando no alto não nomeado o firmamento, embaixo o solo por nome não chamado, apsu, o primeiro gerador deles, matriz tiama-te, procriadora deles todos, suas águas como um só misturam, prado não enredam, junco não aglomero. Então, fica de fato com uma dimensão hierárquica o texto dessa não-movência do início que é belíssima de fato. Enfim, fica aí o convite a que todo mundo conheça esse trabalho de tradução. Aproveitando já essa questão estilística, o John Milton fez uma pergunta que a gente contemplou em parte, mas ele fazia referência a questões de métrica e rima. Eu não lembro, eu li há mais tempo agora a pergunta, ela foi colocada agora, se essas questões de métrica e rima têm relação com o idioma original, com o português, isso conta em alguma dessas línguas ou não? Em primeiro lugar, esse texto na forma como ele está escrito lá, no meio do, não de todos os versos, mas tem um espaço vazio, não sei se vai dar para ver. Então, ele tem aqui, quando no alto, aí vem um espaço, isso é na escrita mesmo, não nomeado o firmamento, isso aqui é um critério de ritmo, chega um pouco, a gente chega para um lado e eu para o outro. Isso foi mantido aí na produção, isso é uma marcação naturalmente de ritmo, tem uma cesura nesse verso. Agora, o verso acárdio, ele, bom, não tem métrica, não tem rima, mas também não tem métrica como a poesia grega e latina e sânscara, que não tem rima também, mas ele tem uma, em geral, ele é dividido em duas, duas partes, então, o ritmo é dado principalmente para isso e ele tem um outro, um outro, um outro critério, que é o ritmo marcado pelas sílabas cônicas, mesmo que haja sílabas longas e breves não interessa, mas interessa a sílaba tônica. E a tendência, o verso normal, ele tem um verso, aí a gente usa a tecnologia grega, de métrica grega, é um verso procaico, que é uma, então, tônica átona, uma sequência assim, e isso principalmente é o final do verso, ou então uma anfibraquica, é uma não acentuada, uma acentuada, um ritmo que faz assim. Na medida do nível, eu fiz isso lá no final do verso, então, quando eu estou fazendo um ritmo dentro, eu estou fazendo um ritmo chamado deles todos, nem sempre não tem importância possível para isso, não, mas é claro, colocar uma paroxítona no final do verbo, dá mais ou menos esse ritmo que está lá, não, seria um critério, por exemplo, dar uma importância primeiro para isso e fazer uma produção preocupada com isso, isso gera uma grande dificuldade em português, no caso, esses três são narrativos, e a primeira dificuldade é que o pretérito perfeito em português costuma ter o título, então, na hora que você vota no final, ele viu, ele assistiu, ele descobriu, qual que é a solução, aí eu teria de modificar o verbo, porque tem uma outra coisa, um critério com relação à poética, esses textos estão inscritos em uma forma, em um registro que os especialistas chamam de ínico, mas é uma linguagem poética, e um traço dessa linguagem é, em vez de fazer a ordem feito, verbo, objeto, e talvez fosse a ordem normal, como a Cade falava, você faz feito, objeto, verbo, logo o verbo final. Seguir esse critério em português acaba dando um respeito semelhante, porque na hora que em português a gente joga o verbo com o final, a gente está fazendo a linguagem poética. Então, é também uma, eu tenho isso muito. A ordem das palavras que eu falava, eu me esforço para seguir a ordem das palavras que eu falava. e depois na verdade os alunos convenceram a gramática que eu estou tirando em perna, quando eu falo, por exemplo, eu deixei dessa forma, eu ponho a inscrição idiomática na sequência do, eu lembrei porque eu vi aqui depois da primeira citação, quando os deuses não tinham algum, os nomes não se chamavam, deixiam, não se chamavam, eu deixei também. E se a gente fosse orar, eu gravasse os deuses e eles iam condenar, mas é reprimência, mas o estilo é assim, e é poético, é muito mais bonito até essas expressões que eles usam muito, vestir um vestimento, glorificar a glória, traçar um traçado. Perfeito, é da ordem da ênfase mesmo, como você já sugeriu que a repetição não é gratuita. É, recurso poético. Isso. E isso é fascinante de se pensar porque te ouvindo falar a compreensão de que a tradução envolve sempre negociação entre duas línguas no mínimo, esse tradutor que é o agente que faz essas negociações e muitas variáveis possíveis. E aí, como você te sugeriu, a gente pode privilegiar algumas em detrimento de outras, mas é sempre um jogo de negociações tensas porque às vezes privilegiar uma vai significar abrir mão da outra, mas com o objetivo de trazer esse texto para o leitor de forma a permitir que ele frua algo que é da ordem da leitura do próprio Jacinto. Qualquer tradução lida basicamente com um critério de relevância. Quer dizer, quem está traduzindo, o que é o relevante ali? É essa coisa, vamos pensar a tradução de um texto sensível, aí eu vou pensar no caso grego, o Novo Testamento. Quer dizer, se eu tenho interesse de difusão, interesse meramente religioso, eu não vou ficar complicando o que está lá. Agora, essas traduções do Novo Testamento, não é que o Frederico Lourenço lançou em Portugal? Ele está buscando um aspecto poético. Então, ele está julgando a relevância em um outro ponto. E é claro que isso é válido para toda a tradução. Em alguns casos, é quase obrigatório. Se eu vou traduzir em pulo de remédio, eu não vou fazer poética. É um texto sensível também. Se a tradução não tiver muito denotativa, o remédio vai fazer mal para quem tomar. esse critério é básico. Mesmo um tradutor faz tradução simultânea, a gente não vai orientado pelo critério de relevância, o tipo que é aquele. Perfeito, Jacinto. A gente já trouxe várias das perguntas que foram aparecendo no chat, mas eu vou tentar resgatar as que a gente pulou. Tem uma do Tiago Faria Mello que ele diz assim, ele está pensando na ideia de criação do mundo, então é a hipopéia da criação, e ele diz, mas por mundo, isso implica mundo e humanidade mesmo ou o entorno babilônico? Pergunto isso porque na Bíblia tem esse debate entre os egetas. Se Deus criou a humanidade ou apenas os judeus? Então, apontando aí para a limitação do objeto criado tal como ele aparece nessa hipopéia da criação. Olha, a primeira coisa, é com bastante liberdade o que a gente fala em mundo. Eles não têm nenhuma palavra que corresponda a isso. Nem os gregos, antes de adotar Cosme, que diz aqui que foi Pitágoras, não tem nenhuma palavra para dizer o mundo. Você fala das partes do mundo. Igual a que está nesse começo, tem o firmamento, tem o sono, vai ter o Apsu, a água de março do firmamento. Lá em cima pode ter também divisões com os deuses, etc. O que significa isso aqui? Depois que eu... Aqui tem um processo em que os lugares vão aparecendo. E os lugares aparecem a partir dos doces mortos. Então, o Leia vence o Atu, o Apsu morre, esse primeiro deus aí, e ele se transforma em um bar de água que vem debaixo do solo e onde vem os pontos, etc. Ele se tornou um lugar. Na conclusão, depois que o Apsu vence a Txamati, ele pega o corpo, por exemplo, parte do meio desse corpo, parte do peixe do corpo, uma metade ele faz o céu, outra metade ele faz a porta. Então, eles estão falando budismo. Eles estão falando do conjunto com a liberdade de água. Agora, no caso da criação da humanidade, eles estão falando da humanidade. Eles, a forma de falar da humanidade em geral, e aí já é uma expressão média, é os cabeças negras. E isso, não vou explicar só, mas também os cabeças negras são a humanidade toda em geral o caso da vida metrática, principalmente tudo isso que está aí nessa antecedência do dilúcio, tem uma, está se referindo à humanidade toda, o que acontece com o dilúcio, quando sobra Noé com a família, então aí, mas isso não pode ser o que acontece ainda também. Então, uma segunda, uma segunda, uma segunda, uma segunda, uma segunda, do povo hebreu, a Bíblia, a partir de Abraão. Lembrando sempre, é o que eu disse, é o que eu disse, né, como a gente fala do Espírito, a gente fala da primeira e lá está dito que Abraão veio da Calvão, tá? Perfeito, Jacinto, e com esses seus comentários, você já responde a outras perguntas que o Marcelo Castro tinha feito sobre as influências do Enuma Elis, e a gente poderia dizer de outras obras dessa tradição, sobre a Bíblia, você já mencionou as influências delas sobre os gregos, sobretudo a teogonia, e uma outra pergunta que ele faz sobre a qual a gente não comentou ainda, mas que me parece também podemos comentar, é sobre o desaparecimento da escrita cuneiforme. Ele pergunta se houve uma era das trevas, tal como aconteceu na passagem lá do linear, né, D para a escrita grega em alfabeto, propriamente dito, ou não? Como foi o desaparecimento do cuneiforme? Por que a gente parou de usá-lo? Tá. Eu vou, eu vou, começar com o primeiro e depois o outro. Não tem dúvida sobre a influência desse texto. E aí, nesse ponto, eu tenho uma era na Bíblia hebraica. O Gênesis, né, o Terexu, ele, 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 ele está composto no século sétimo antigo. Então, esse primeiro arco-lito, essa produção aí, que é o apagânico, é o periódico. Essa época é a época do cativor do Orgânia ou do fim do cativor do Orgânia. Então, os hebreus tiveram contato, sem dúvida nenhuma, com a Bíblia. a criação do mundo do Orgânia, tem dois selores diferentes, tem a história dos sete dias, e ela claramente tem influência aí dessa ideia da Bíblia. Então, vamos lá, como é que eles conhecem, o princípio Elohim, que fez a terra, a terra era vazia, que as brevas cumpriam a face do abismo, e o espírito do Elohim pagava-se das nuvens. Então, tem um abismo que é no começo, é um abismo. Abismo significa um buraco. Abismo é o que não tem que parar aqui. É o que nós temos de pensar como o caos do espírito. A partir daí que se faz outras coisas. a outra história é a história do jardim, do jardim do Éden, etc. As duas não batem, porque no final dos sete dias já se diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Então, não tem a história de tirar a costela, aquela é uma outra história, são duas versões. É possível que a do jardim seja mais antiga, inclusive ela é mais mitológica, é do javista, a gente faz isso, a sacerdotal e a versão do javista, porque o Yavé passeia do jardim, então ele é mais antropomórfico do que a primeira concepção na criação dos sete dias. Agora, esses textos, eles não são os mais antigos da Bíblia Branca, os mais antigos são provavelmente alguns salmos. e aí nós encontramos em algum desses textos ideias que estão aí também. Essa luta do Marduk contra a Tiamat, vamos lembrar que ela é um mar, ela é um monstro marinho, nós encontramos em Salmos, por exemplo, o Salmo que diz assim, és poderoso Yavé e tua verdade te envolve, és tu que dominas o orgulho do mar. Quando suas ondas se elevam, tu as amansas, esmagaste Raab como um cadáver, dispersaste teus inimigos com teu braço furioso. Quer dizer, tem uma ideia aqui que o Yavé um dia lutou contra um monstro marinho, que é o Raab, é o Leviatã. Então, essa ideia, e essa é uma ideia que foi muito trabalhada, e até com exagero, do que foi chamado caos camp, a luta contra o caos. Quer dizer, tem um deus mais novo que organiza o mundo e o que ele faz é lutar contra um caos primitivo que aí ele vai organizando. Então, tem essas relações. Agora, o trabalho que eu acho que é o mais interessante sobre isso é o que saiu como apêndice nessa edição aqui do Enno Maia, feita pelo Felipe Talon. é um estudo extenso aqui, de uma francesa também, Stephanie Antonioso, em que ela não fica só nesse início do Gênesis, ela vai mais adiante para ver uma lógica de narrativa e que, no fundo, é a instituição do culto de Yavé, como acontece aqui com o culto de Marduk. Ela aborda isso não só da perspectiva dos paralelos, mas de uma certa estruturação da narrativa em que as duas coisas podem estar relacionadas. o fim da escrita cuneiforme. Escrita é uma tecnologia, como qualquer outra. É a tecnologia mais revolucionária criada pela humanidade. Isso basta nós pensarmos, se não tivesse escrita, a gente não estava aqui hoje fazendo live nesse computador. Nós precisamos disso, tanto a escrita das línguas naturais quanto a escrita aritmética. Se não tivesse um, dois, três, quatro, cinco, seis, a gente nem entrava no endereço de internet. Uma coisa que a tecnologia tem sempre é que a tecnologia mais fácil e mais barata vence a mais difícil e mais cara. Então, hoje em dia, nós estamos passando isso com relação ao suporte da escrita. Quer dizer, o suporte digital, eu posso ter uma coisa assim, um telefone, e aqui eu tenho a biblioteca inteira. É muito mais barato do que eu comprar um monte de livros, ter aqui todo cuidado de guardar, o livro estraga. Bom, o que aconteceu foi isso, a escrita alfabética criada mais ou menos no ano 1000 na Palestina e que serve para escrever o fenício, de que a gente conhece pouco, e escreve o hebraico, ela é muito mais simples. A escrita cuneiforme tem uns 800 signos. Não quer dizer que isso é usado sempre. um texto, ele tem um texto como é no Maelich, ele acaba tendo uns 80 signos. A edição traz isso no final, inclusive. Isso aqui a gente sempre tem que procurar como a lista dos signos. Eles têm essa numeração. Então, isso ocupa aqui umas uma, duas, três, quatro, cinco páginas. Então, não é nada exagerado. mas quando você pega o conjunto, porque tem os signos que são fonéticos e eles são silábicos, eles escrevem as sílabas, mas tem também os logográficos, que são ideográficos, como a gente chama, eles registram uma palavra e eles não deixaram de ser usados. O sumério provavelmente era a invenção da escrita no começo, cuneiforme, ela é logográfica. esses signos não foram deixados. Então, ele pode estar lá o signo sumério e é interessante quando você faz a transliteração, aí você põe lá escrito Ding, que é Deus em sumério, mas do lado você põe assim, Alu, que é Deus em Acádio. Está querendo dizer que o símbolo que está lá é esse do sumério, mas um Acádio já leria como Alu. É como os numerais, eu tenho um, dois, três, que eu escrevo com os algarismos arábios que nós usamos, eu leio dois em português, em francês eu leio, o francês lê deux, o inglês lê two, o chinês lê lá em chinês. A escrita ideográfica é muito prática para a comunicação universal, mas ela não registra a língua. Bom, a escrita fonética tem um pouco mais de vinte. É muito mais prático, muito mais fácil de aprender. Esses textos começam, em vez de ser escritos em tabuinhas de argila, uma tecnologia muito boa, porque senão esses textos não tinham ficado dois mil anos debaixo da areia do deserto. Se fosse papiro e pergaminho, tinha estragado. mas a escrita alfabética, o suporte principal é suporte casca de árvore, papiro, pergaminho, mesmo que ela tenha tido também suporte durador. Mas aí é quando uma escrita meio monumental ou quando o artesão escrevia no vaso, inclusive dizendo fulano me feu, cicrano me pintou, é o jeito até de fazer as assinaturas desse caso. Aí estou pensando nos gregos. Agora, essa é a escrita que espalhou pelo mundo, porque os gregos adaptaram, os romanos adaptaram, os russos adaptaram, os germânicos adaptaram, e mesmo quem tinha outra como os árabes, a Turquia deixou a escrita árabe e passou para a escrita latina, que a gente chama de latina. Perfeito, Jacinto. É fascinante pensar nisso, enfim, a gente teria muito mais o que conversar, tem uma última pergunta que eu ainda vou ler, para a gente já ir encaminhando para o final da nossa live, e já fazer logo mais o sorteio, que vai ser provavelmente o ponto alto de público, a gente vai tentar bater aqui a entrevista do Flow, em termos de público, a gente está lutando pelo recorde, mas o que eu gosto de pensar é como o fogo atua nessas duas, digamos, nesses dois meios de escrita, a argila por um lado preservando e o pergaminho ou papel consumindo, então o fim da biblioteca de Alexandria teria sido o outro se a gente tivesse tabuinhos de argila, mas a pergunta que a gente tem aqui é do Anderson Witt. Se pegar a sua biblioteca, você não vai se vai funcionar com a argila. É uma vantagem. Exato. É muito interessante, eu falo de tabuinha, então é uma convenção, tem gente que pegando a partir do francês, principalmente, chama de tablet, eu gosto de chamar atenção porque uma tabuinha tem que ser na medida do corpo humano, eu tenho que poder segurar aqui, e isso é o tamanho de um tablet, ele também está na medida do corpo humano com suporte, com uma tecnologia diferente, lembra isso? Perfeito. A pergunta do Anderson, que vai encerrar a nossa conversa, é a menção da estrela da manhã no livro de Isaías, é uma referência a alguma tradição antiga da Mesopotâmia ou uma possível influência grega? Até porque daí surge a tradição cristã da origem de Lúcifer. A estrela da manhã que é Vênus, ela é Estar. Então, a primeira coisa, ela é uma uma deusa, a Estar tem como característica importante ser uma deusa um tanto perturbadora. Inclusive nisso, que ela vai ao mundo dos mortos, ela volta para o mundo dos deuses, é uma coisa que é impossível para um deus da superfície da terra ou do céu descer ao mundo dos mortos e, por isso, esse poema da Decida de Estar, que já tinha o poema em sumério também, que era a Decida de Inanna, mostra esse caráter da Estar um pouco, um pouco não, muito transgressor. Como diz uma comentadora, ela preside duas esferas potenciais de conflito na ordem do mundo. Sexo e guerra são as duas coisas que estão relacionadas com ela. Na pergunta do Anderson, que ele pergunta se isso é uma influência grega, uma... Até porque surge a tradição cristã da origem de Lúcifer. eu não vou saber responder especificamente isso com precisão nisso da tradição de Lúcifer. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa que na... além dos deuses, esses deuses que têm nome, isso acontece nesses povos antigos, existe uma quantidade grande de outros deuses que não estão nomeados. Eles são os... em Akkadia, eles se chamam rechu, e eles são referidos na Bíblia hebraica como Hashim, aparece no cântico de Moisés, naquele finalzinho do... do Êxodo, que narra a morte de Moisés. Quer dizer, tem essas outras divindades que são intermediárias e elas que têm muita relação com os homens, inclusive provocam doença, afetam as pessoas, etc. Tanto que a medicina é muito... não é rígido, não é rígida a fronteira que separa o médico do exorcista na Babilônia. Porque para tirar uma doença você tem que identificar que deus que está provocando e são esses deuses menores que estão aí. Bom, esses são os deuses que os gregos chamavam de Daimonis. Então, essa categoria, muitas vezes, quando aparece essa divindade nesses textos, se traduz como demônios. É uma tradução ruim, porque essa palavra é tão marcada, estou falando dos textos mesopotâmicos, mas é difícil pensar qual seria essa tradução. Agora, o que eu posso dizer é isso, essa atribuição aí é estar. Da mesma forma como o Mardukia costuma estar relacionado com Saturno, eles tinham esse conhecimento astronômico, nós sabemos disso, na astronomia babilônica, que serve inclusive para predição também, mas tem todas essas medidas aí. vou ficar devendo uma resposta mais didática sobre essa questão. Mas, você já tem que explicar mais. Essa ideia está aí, não é? Essas ideias estão sendo recicladas, vou dizer assim, para situações novas. perfeito. Obrigado, Jacinto. Tem uma última pergunta do Fro, que me parece fazer sentido, ou da Fro, que é se há previsão de novas traduções do Acádio, Jacinto. Eu quero organizar uma... Eu fiz uma tradução de um texto, mas eu quero ajuntar mais dois, não vai ser uma coisa muito grande? Quer dizer, depois tem um comentário que seriam os diálogos sapienciais. Vai sair publicado numa revista do Rio uma tradução de um texto que é muito interessante, que é conhecido modernamente como o diálogo do pessimismo. É um diálogo entre o senhor e o escravo, e o escravo ironicamente... E está nesse contexto. E aí tem outras coisas, o diálogo do... É como o Jota, o diálogo de um... Geralmente o nome é assim, de um fiel com seu Deus. Esses são poemas pequenos, tratando sempre dessa questão que a gente chama de odisseia, afinal de contas, qual é o critério da justiça divina se a gente tem bons que sofrem e tem bandidos que são felizes? Esse é o dilema da humanidade, como é que você entende que ordem que o mundo tem? E isso vem desde os primeiros textos sumérios. é um programa de longa duração que atravessa também a Grécia e está aí colocado até hoje. Perfeito. Então, já tem previsão de novos textos a serem publicados, traduzidos. Obrigado demais. Já sinto pelas explicações, pela conversa, sempre a gentileza enorme. Muita gente te agradecendo. a professora Raiga deixa um abraço, agradece pela tarde. deixa um abraço. Ela sempre é muito gentil. É o ponto aí, né, a Raiga era a pessoa que trazia a uso do mundo inteiro. Então, está aí, a Raiga também propiciadora desse movimento em direção ao Oriente. Obrigado ao público que participou, que fez perguntas, que se interessou pela temática. Eu aproveito, antes de fazer o sorteio, a gente está organizando ali para atualizar agora com quem postou, né, no Instagram até recentemente possa ser contemplado no sorteio. Eu faço aqui o convite para quem é de Belo Horizonte ou região para participar do lançamento presencial desse livro que vai acontecer lá no Edifício Maleta, no segundo andar, onde tem a biblioteca, a Livraria Crisálida, e no sábado agora, dia 22, a partir das 11 horas da manhã com o professor Jacinto. Então, a gente vai ter lá a oportunidade de encontrá-lo, conversar um pouco pessoalmente, tomar uma cerveja ao modo mesopotâmico e celebrar esse lançamento de pessoas. É proibido, cara, é o nosso termo mesmo. Combinado. Os dois, e todo mundo sabe o mesmo. Tem outras perguntas para o nosso diálogo entre os dois. Ele vai sair na revista da UFRJ que chama Fóinix. Eu acho que deve ser o próximo número. É a revista do Instituto de História, a revista de história antiga. Perfeito. Então, fiquem ligados no próximo número da Fóinix que vai sair esse texto por lá. Eu aproveito aqui para agradecer a... Colocar aí em prática a receita traduzida. É só juntar a culinária mineira com cerveja que acabou, né? A gente está na própria Babilônia. Eu vou aproveitar para agradecer a parceria que sempre me fortalece muito aqui com a minha parceira Sara Anjos que está nos bastidores e que permite que esse tipo de iniciativa não seja tão caótica quanto poderia eventualmente ser porque ela organizou inclusive agora a parte do sorteio. Está tudo certinho para a gente fazer o sorteio? Então, você prefere que eu direcione a câmera para aí ou você traça para cá? Traça para cá. Então, vamos chegar para ver. Tem que apertar onde? No azul? Tá, então eu vou tentar apertar aqui na frente de vocês. Vamos. quem é o 164? Aparece aí a pessoa? Gregório K, Gregório Carioca ou alguma coisa assim, Gregório K. Ele preencheu aqui de fato com duas pessoas, então preencheu o que precisava ser feito. O Gregório está presente? Se tiver, a gente já resolve. Se não, é igual já assim tu diz, quem está participando, as chances aumentam exponencialmente. Porque lá no Instagram tem 200 comentários, aqui agora são 27 pessoas, então assim, ou as pessoas comentaram muitas vezes, apareceu o Gregório? Não? Não? Então, a gente pode fazer de novo, sinto muito ao Gregório, se depois ele ficar sabendo que tinha sido sorteado e perdeu. Por causa, todo mundo me chama de Gregório, diz o Álvaro. eu vou sortear de novo, é só apertar o quê? Aparecem outros? Ah, tá. Então, vamos ver quem é o próximo ganhador. Deixa eu ver aqui. Heitor Pinheiro, eu acho que está, ele fez alguns comentários durante a apresentação. Não sei se ele está aí até agora, seria azar também, né? Ele ter participado e que sai na hora do sorteio. Heitor, presente? Ah, o Heitor Pinheiro está aí, então parabéns, Heitor, você é o vencedor desse exemplar da hipopeia da criação, traduzido pelo professor Jacinto e ofertado pela autêntica editora. A editora vai entrar em contato com você para depois conseguir o seu endereço e te enviar. O Heitor está ali chorando de rir, parabéns pela sorte. Então, perfeito, estamos resolvidos. A gente se vê para quem é de Belo Horizonte no sábado para o lançamento da hipopeia da criação do professor Jacinto. Eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, a participação ativa, em especial a participação do professor Jacinto que me honra sempre com a sua presença gentil e sempre risonha. Obrigado, Jacinto. Eu que agradeço. E agradeço a iniciativa e o público. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.